Oh 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 Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Vê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha nos meus olhos